Tava tanto sonho quando ela apareceu Meus olhos me machuíram, óbvio, me esqueceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfa Somente ela que me satisfa Somente ela que o barco olha a obra Você só morreu que você voltou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador O que o meu significado é pra mim Ela é eu morando aqui do nordeste Você sabe, não existe um cabrão da peste Apesar de comer as patadas da peste Com essa mulher eu vou até pra guerra Eu vou até pra guerra Eu vou até pra guerra Legenda Adriana Zanotto